Neste sábado vai ser realizado o Todo Dia é Dia de Saúde, é na praça do bairro Penha, em Governador Valadares. O evento está marcado para acontecer na praça na rua Ipiranga 275, das 9 da manhã, ao meio-dia, um momento destinado a levar o serviço de saúde, por meio do ambulatório móvel, né, serão ofertados testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, apereção de pressão, atendimento clínico geral e odontológico, e mais, né, a ação será marcada ainda por corte de cabelo e lazer para criançada, aí é coisa boa, né. Viva o Penha, Penha, Vila União, conhece lá na manhã, Tiradentes, Vitória, tudo na região lá, um beijo no coração da turma, nós temos uma audiência sensacional lá, o Balanço Geral.